Olá, pessoal! Cortar cabelo faz crescer cabelo? Se esse tema te interessa, siga-me no Spotify, no Instagram, no YouTube e também no Pão de Cresce. Cortar cabelo faz crescer cabelo? Essa pergunta vem de uma dúvida que uma das nossas seguidoras mandou para nós, falando que ela tem um cabelo na altura do 6 e que por mais que ela corte as pontas, esse cabelo nunca cresce muito mais do que isso. Então ela me pergunta por que o cabelo dela não cresce mesmo ela cortando. Então eu vou dividir em duas partes. Se o cabelo, se você está cortando o cabelo e ele tem o mesmo comprimento, de alguma forma quer dizer que ele está crescendo, porque ele está mantendo o comprimento dele. Outra coisa, a gente não pode confundir que a parte da haste do cabelo, folículo, que é a parte externa do couro cabeludo, com o folículo, que é o que fica dentro do couro cabeludo, estimulando a produção de fios. Então, se a gente entender que existe o folículo, que é a porção que produz o fio de cabelo, que está lá dentro da pele, crescimento capilar se dará a partir do folículo, onde tem os queratinócitos, que são as células que produzem o fio e fazem ele crescer. Se o teu cabelo não está crescendo, é porque está tendo falta de estímulo no folículo. Lá dentro do folículo. Então cortar cabelo não faz, não vai estimular a crescer cabelo. Certo? Isso é um mito, eu já respondi até em outro vídeo lá de mitos sobre verdades. Talvez, o Cananda Teixeira, o seu programa esteja em falta de estímulo no folículo. Aí uma outra parte, que é uma terapia clínica, voltada para o estímulo dos queratinócitos, desses folículos, para a produção de fio. Então aí o mais importante é agendar uma avaliação para a gente verificar qual motivo. E se isso pode ser um déficit de vitamina, um déficit de fator de crescimento, alteração hormonal, algum tipo de patologia. Então a gente tem que investigar, e aí é caso a caso, e fico à disposição caso você precise de uma avaliação. Seja portar em medicina, seja presencial. Tá joia? Se esse tema te interessou, siga-me nas mídias sociais, deixe seu comentário, porque é através deles que a gente gera os nossos próximos conteúdos. E também mande o WhatsApp daquela sua amiga, que também tem o mesmo tipo de problema. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho